Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo a oitava parte de Mega Man X2 ou Mega Man X2 para... eu ia falar pra Playstation 1, cara Que parece que é fumo, rapaz! Eu tô falando! Que merda que eu ia falar aqui Pra Super Nintendo Essa é uma das séries que tá sendo produzidas em comemoração aos dois anos do canal Rogério Fabio no YouTube, que foi no último dia 7 de dezembro Detalhe que é importante eu explicar Eu estou regravando esse episódio Sim, por quê? Porque eu fui ver os episódios prontos e deu cocô Então eu estou regravando esse episódio pra ver se agora não dá merda, beleza? Então, bora seguir pra fase do Bubble Crab Que é a fase que nós vamos... Seguir agora, né? Não! Não é a fase que eu vou seguir agora, não Se eu entrei nela, eu vou pra onde? Cada uma que parece duas, viu? Mas, enfim, eu tô fazendo essas palhaçadas Acho que pra esconder a raiva que deu de editar o episódio E ver que deu melequinha Na verdade o episódio não ficou assim ruim É que tem uma parte lá no finalzinho que corta do nada E não era pra ter cortado Tinha um... sei lá... mais alguns minutos de vídeo ali E eu acabei perdendo isso E como eu tinha já apagado o arquivo base Fazer o quê, né? Bom, vou seguir aqui Aqui eu gosto de usar a Sonic Slicer aqui nesse peixe carregado Sai maldito Beleza Vai, 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 vai Beleza, ele foi Aqui, ó A gente vai vir pra cá Aqui a gente pega o Sub-Tank Não Que Sub-Tank, mano Vou separar aqui em cima O Hair-Tank Aqui a gente vai pegar o Hair-Tank Só vocês virem aqui nessa pontinha aqui, ó A gente vai dar um pulo pra esquerda com o Dash Tá? A gente vai apertar pulo e dash pra lá, ó Tá? Puro do aqui E a gente pega No vídeo que eu apaguei Eu tinha demorado mais pra chegar aqui em cima Mas tudo bem Aqui, ó É onde a gente vai A gente pode usar a Silk Shot carregada, tá? Pra puxar Life grande, né? Tá? Então a gente pode ficar aqui até amanhã Puxando o Life, tá? Não é necessário porque A gente encheu o Sub-Tank, né? E em falar em Sub-Tank Nós vamos pegar o Sub-Tank da fase Pra pegar o Sub-Tank da fase Muita gente Costuma primeiro passar pelo Bubble Crab Pra usar a arma dele aqui, ó, né? Porque com ela carregada Ficam umas bolhas em volta do Mega Man E ele tem um pulo mais alto, né? Fica um pulo mais alto Aí vai combinar A bolha que dá o pulo mais alto Quanto mais ele tá embaixo da água Vai acontecer isso Então Tem uma maneira Diferente, né? Eu acho que o DMF já tinha até me falado isso Mas eu não lembrava E o Kael me reforçou O Kael é meu parceiro aí da Elysium Guides Um abraço aí pro Kael Valeu por ter me reforçado E eu nem quis fazer um IG Dicas Desse Disso Pra mostrar aqui no vídeo pra vocês, tá? Porque é justamente o seguinte Mega Man ele tem um Que eu falo que é um Glitch Mas não é Glitch, né? Quando eu fiz lá o vídeo lá do tal Do Glitch, entre aspas O escrito Rafael Barbosa Ele até falou que não é um Glitch É um recurso do jogo E eu até creio realmente Que é um recurso do jogo mesmo Apesar de terem De... Que jogo Tá fudido Desculpa VG Apesar de terem tirado Esses Esses recursos do jogo Nas franquias seguintes, tá? No Mega Man X3 mesmo Ele já não tem Todos os momentos Esse recurso Ele tem um recurso Num pulo mais alto também Toda vez que a gente estiver passando Por uma rampa Como essa aqui da esquerda Que vocês estão vendo Sem dar dash mesmo A gente sempre vai pular mais alto Pode fazer o teste Em qualquer lugar Que você estiver descendo Sempre o Mega Man pula mais alto E tem sentido, né? Porque aquela coisa Você está descendo É como se você estivesse Numa ladeira E você pega mais embala Então Qualquer coisa que você vai fazer Você vai ter mais Sei lá Mais impulso No caso um pulo Então A gente não precisa usar Bubble Slash Slash não Bubble Splash Slash é outra coisa A gente não precisa usar Bubble Splash Para alcançar A gente pode fazer Esse esqueminha aqui Pode ser que eu não faça De primeira Se eu não fizer de primeira Estiver demorando demais Eu vou fazer um corte Para mostrar para vocês Só o momento certo Que eu consegui Mas vamos lá Consiste o seguinte Tem essa rampinha Na hora de começar a descer Você pode pular Pode ver que ele pulou Bem mais alto Está vendo? A gente vai Ter que grudar Ali em cima Beleza Grudamos aqui Aqui A gente A gente vai ter que Pular sobre a água Ali Já que nós temos A bota A bota Ela tem esse upgrade Que ela pode Pular sobre a água Como se fosse Um solo Como se fosse Uma superfície Ali Rogério Não consegue Tá bonito Eu vou errar muito Isso aqui Vai Não corre Segre Rogério Aí Beleza A gente vai sempre Pulando Se vai pulando Até você chegar Aqui Você vai saltar Porque aqui A gente tem Pulo Como se fosse Uma plataforma Está vendo? Ele pode pular Na superfície Da água Normalmente Por causa Da bota A bota Que tem esse Que dá Esse 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 upgrade Para ele Beleza Então Bora Seguir Aqui Agora Já coletamos Tudo Que tinha Na parte Para você Coletar Só a gente Vem aqui Aqui em cima Vou até Na em cima Vou mostrar Para vocês Eu não preciso Mais Aqui A gente Pode enfrentar Vocês podem Enfrentar O X Hunter Se vocês Não Enfrentaram Tá É aqui Aí A gente Vai sair Lá Do outro lado Eu vou mostrar Onde a gente Sai A gente Vindo Por aqui Lá Em cima A gente Tem a saída Daquele local Tá No meu caso Já enfrentei Ele Então Não tem problema Mas se caso Você não Enfrentou Aí você pode Enfrentar Nessa fase Por ali Onde eu mostrei Eu espero Realmente Que não Dê mais Nenhuma Melequinha Nesse vídeo Aqui Porque Ficar gravando Toda hora Também É Complicado Eu já tinha Upado Esse vídeo Estava bonitinho Lá Só esperando O que é bom De ter feito As reservas Pelo menos Eu comecei A pegar O que Deu Para mudar Porque Teve coisa Que ficou Um pouco Errada E vocês Virem Que não Deu Para arrumar Mas Enfim Bora Lá Bubble Diga Essa passagem Não é um dos Chefes Mais Simples De se enfrentar Na Buster Eu mesmo Não gosto A gente Pode Fazer Essa pinta Toda vez Que ele Passa Por cima Dele Nem toda vez Agora Ele não Quis Fazer Ó É bom Que ele Está calminho Comigo Hoje No dia Que eu Gravei Isso Ele Estava Mais Agitadão Estava Fazendo Mais Peripécias Evitando Que eu Que eu Olha Que maldito Já falei Que eu Detesto Caranguejos Em jogo Em jogo Em jogo Cara Eu detesto Caranguejos Em jogo É impressionante Como essas Pragas São Chato No jogo Puta Que pariu Mas então Galera É isso Eu vou ficando Por aqui Eu espero Que você Tenha gostado Do vídeo Sempre Sempre É Aquela avaliação Que eu peço No final Nossa Cara Tá foda Hoje Leg Cerebral Tá complicado Sempre Aquela avaliação Que eu peço No final Dos vídeos Curte Comenta Compartilhe Favorite Me siga Nas redes sociais Que o canal Tem aí Ajuda Ajuda A divulgada Por lá Que sempre Vai ajudar Muito O canal Eu acho Que quem Assiste Divulgando Tem muito Mais força Muito mais Peso Por exemplo Se eu For divulgar Que eu Acabo Fazendo Então Às vezes Não tem Tanta Coisa Como Se você Gostou Do vídeo Você vai Lá e Divulga Isso ajuda Muito Mais Me siga Lá Na Elision Guides Curta A página Da Elision Guides Curta Os canais Da galera Lá Da Elision Que são Muito Bons Eu Recomendo E Esse Pessoazinho Para Minha Box Também Dá Uma Passada No Canal Deles Que Você Vê No Meu Canal Inclusive Você Só Vê Detonado E Let's Play Nada Mais Além Disso Mas Enfim Então É Isso Foi Ficando Por Aqui Espero Que Você Tenha Gostado Do Víde Até O Próximo Que Vai Ser Amanhã Fui